Aquele cabeça pra área! Goooool! Ah! Ele foi muito esperto e muito feliz. Vem a bola alta pra dentro, o táreo, o desvio, bate, rebate, ela sobra pro Rodrigo, foi travada, a batida, Wagner caiu! Goooool! O Rodrigo tenta chutar, ela sobra pro Alain Kardec, o goleirão pega, mas... Sobra do Neyar, o Deymar só dá um toquinho pro Ganso, Ganso puxa de pé direito, faz tabelinha com a rouca, como se for a centroavante, devolveu pro Ganso, rolou pro trás, passa, não, não! Goooool! Alain Kardec, número 9, o toque de cabeça de gênio do Deymar, a movimentação! Pinha pra chegada do Cleiton Domingues, o Santos tenta responder lá do outro lado, vai pra frente, partindo pra dentro do campo de ataque ali, na busca do Alain de fundo, o Felipe Anderson, olha o cruzamento, Alain Kardec! Goooool! Goooool do Santos! Perda você vai rever, sai o cruzamento, Alain Kardec mergulha pra fazer o gol! Empata o jogo, o Santos, Alain Kardec, ao estilo Peixe... O Leymar na sua primeira participação, tem o passe, que bola pro Elano, já chegou de frente, tocou a bola, vai entrando o Kardec! Goooool! Do Santos! Preciso! O Elano até pegou meio fraco na bola, mas ela passou pelo goleiro, e do outro lado, Alain Kardec só encostou! O Santos põe em fogo no Morumbi! Alain Kardec! Um para o Santos, zero pro Guarani! Busca de novo o Aroca ali pelo meio! O Santos vai ganhando por 3x2 no Guarani! Ganso! Ele e Neymar, ficam os dois tocando bola! Passe vertical pro Alain Kardec, vem o goleiro! Foi driblado, tá aberto, pintou o quarto! Goooool! Do Santos! O Santos de Alain Kardec também! Pra fazer mais um! Com categoria, pedalando na frente do goleiro! Rolando pra dentro do gol! Pra fechar, goleada 4x2! O Santos liquida o Campeonato Paulista! O Santos insiste! Aí o Borges! Sai o cruzamento! Alain Kardec é rede! Goooool! Do Santos! Alain Kardec! O Borges não desistiu do lance, ganhou a jogada, virou bonito, Alain Kardec chegou! Ele tem o Neymar, né? O Fluminense pode ter conjunto, o Político pode ter conjunto, olha o Santos aí! Olha o Kardec, olha o Kardec! E a rede! Goooool! E morreu na rede! 29, agora 30 minutos de jogo no primeiro tempo, uma super goleada do Santos! O Fox! Agora o Paulinho, e agora tem que correr atrás, o Neymar tá se movimentando, a bola foi passada pro Alain Kardec! Invadiu a área, olhou pro Neymar, vai tocar, tocou! Goooool! Mas em cima do minuto 90 o gol surgiu mesmo. Alain Kardec fez o 2-1 para o Benfica. O avançado brasileiro garantiu o apuramento dos encarnados para os quartos de final da Liga Europa. Verletzte sich beim Aufwärmen, dann Freistoß, Martins, und dann ist Alain Kardec, 20. Zum ersten Mal in der Liga, jetzt auch Premiere in der... Amei à esquerda, e muitos dos seus movimentos estão procurando... São Kardec e o primeiro golo do jogo, de novo a autoria de Alain Kardec, o Benfica... Ia fazer o cabeceamento de cima para baixo... 2 a 0 para o Benfica... Olha o cruzamento, a bola vinte, chegou do Alain Kardec, chutou... Goooool! Aos 22 minutos, de novo, olha o cruzamento, a bola quica, o Alain chuta cruzado, no capricho, no capricho, no universo... O Benfica... O Benfica... O Benfica... O Benfica... O Benfica... Tchau, tchau. Tchau, tchau.